Este maçarico de dorso malhado voltou da sua casa de inverno, a sul do Sahara. Como muitas outras aves aquáticas, vem até o Arrisselfelder para se fortalecer, antes de seguir caminho para as zonas de nidificação na Escandinávia e na Rússia. A narceja comum e o raro pilerrito de bico comprido também aqui fazem paragem, nas suas extenuantes viagens entre a África, o sul da Europa e a Sibéria. Mas os feitos desta bela espécie são inigualáveis. O combatente é o ultramaratonista do mundo das aves. Os ornitólogos até já encontraram um espécime destas paragens na Sibéria Oriental, a mais de 7 mil quilómetros.